Eu sou o Álvaro, Álvaro Broioli, trabalho na Uzeal. Eu já atuei em várias áreas aqui na empresa, desde programador, analista, já fui muito a cliente e a gente aprende muito com o cliente também. Enfim, analista do sistema, desenvolvedor, já atuei como gerente de desenvolvimento, coordenador de equipes também. E estou ajudando todas as equipes, a gente tem diversas equipes trabalhando aqui com a gente e eu estou ajudando todas elas na construção do software, do software de gestão empresarial que a gente desenvolve aqui na empresa. Sou Anderson Farias, professor dos cursos de engenharia de computação e agora engenharia de software. Também sou coordenadora adjunto do curso de engenharia de software e de engenharia de computação. Oi, eu sou a Simone Silvano e faço parte da família Debs, hoje considerada uma referência nacional em automação e gestão inteligente de crédito. Estamos os maiores players do mercado com um método único, estamos além da análise de crédito. A engenharia de software é um curso bem interessante, a gente tem acompanhado o trabalho da Satic, as disciplinas que estão sendo montadas, a gente achou bem pertinente as áreas de negócio, as áreas de atuação do profissional de engenheiro de software e pelas necessidades do mercado também. E essa questão das necessidades não só do mercado, mas da sociedade como um todo. A gente pensa no software, o software, eu gosto de brincar de falar que ele poderia ser considerado a oitava maravilha do mundo. Porque software faz funcionar todos os equipamentos, tudo que a gente usa hoje é software. Então, vamos ligar o computador, apertou o botão, é software que já está rodando ali. Você ligou o celular, é software que está rodando. Então, o software realmente é uma magia e a engenharia de software que vai formar os profissionais tem um papel imprescindível também nessa atuação do profissional, na formação desse profissional. Os nossos profissionais de engenharia de software projetam e guiam o desenvolvimento de programas e sistemas de forma que atendam aos requisitos e cumpram as funções determinadas. Entre as principais atribuições dos nossos engenheiros estão desenvolver softwares de acordo com o nosso escopo de trabalho, gerenciamento de projetos e dos times. O mercado de trabalho para quem cursa ou já cursou engenharia de software está em alta no mundo. E mercado de trabalho para esse engenheiro de software hoje é muito aquecido, todas as áreas do conhecimento atuam de maneira direta ou indireta com o software, usam os sistemas que a gente constrói aqui, participam de alguma dessas etapas do processo de desenvolvimento e é isso que a gente está preparando aqui dentro da Unisatic, um engenheiro de software com atuação no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho está super aquecido, está muito, muito legal, muito aquecido, tanto na nossa região quanto, enfim, no Brasil e no mundo como um todo. Então, a profissão está muito valorizada, salários estão muito bons também. Então, assim, quem está nessa área, assim, está surfando uma onda, né? Às vezes a gente pensa, ah, é até um hype, mas é importante também, né? Então, as pessoas que estudaram, que se prepararam e as pessoas que vão estudar e que vão se preparar com um curso de engenharia de software, tem um mercado muito amplo. Dentro da engenharia de software, o engenheiro de software pode atuar em qualquer uma das etapas do processo produtivo de software. Então, ele pode trabalhar como analista de requisitos, gestor de produtos, pode trabalhar como arquiteto de software, desenvolvedor de software, analista de sistemas, pode trabalhar como tester, trabalhar como DevOps, trabalhar como designer. Então, em qualquer uma das etapas do processo produtivo, ele vai sair daqui com as competências necessárias para exercer a função. Para você ter uma ideia, é uma das áreas que mais está crescendo. Além disso, para se tornar um engenheiro de software, é necessário ter o diploma do curso superior em engenharia de software. Em nossa região, sem dúvidas, hoje, o melhor curso que temos é o da SATIC. E aí E aí E aí E aí E aí E aí